Música Ainda quando acorda o convidorme, a gente nem reclama, né? Não liga, não liga, não liga, não liga, não liga Fui convidada pela Unimed Rio a reproduzir Uma receita especial de Natal do canal Primeiro Passo Olha esse recebido maravilhoso, uma cesta completa com todos os ingredientes Pra eu poder fazer pra vocês uma receita que vai te ajudar a mudar um hábito Comer de forma saudável e ao mesmo tempo deliciosa Esse aqui é o canal Primeiro Passo no YouTube da Unimed Rio Com receitas incríveis, muito gostosas e práticas pro seu dia a dia Olha eu ali, não deixa de se inscrever E vem aqui comigo no meu feed conferir essa receita de farofa low carb Incrível, fácil de fazer, que você vai se apaixonar Te espero lá no meu feed, hein? Tchau, tchau Tchau